Miguel, Gabriel e Rafael, os santos arcanjos, são soldados no Exército Celestial com diferentes responsabilidades. Antigamente, suas celebrações ocorriam em datas separadas, mas devido às reformas do Conselho Vaticano II, agora são lembrados em um único dia, em 29 de setembro. A Bíblia atribui a eles missões específicas e Miguel é o combatente contra Satanás, Gabriel é o mensageiro divino e Rafael é o auxiliador. O título de arcanjo refere-se à hierarquia celestial na qual os anjos ocupam diferentes posições e dignidades. Esses santos arcanjos ocupam posições elevadas nas hostes angelicais e têm a responsabilidade de preservar a transcendência e o mistério de Deus, ao mesmo tempo em que tornam a proximidade salvífica de Deus visível e perceptível. Miguel, em particular, é conhecido como príncipe que luta contra o mal, defendendo constantemente a fé e a igreja contra os ataques do inimigo. Sua intercessão é amplamente venerada em todo o mundo. São inúmeras as igrejas e locais de culto dedicados a Miguel, cujo nome deriva da expressão Micael, significando quem é como Deus. Ele é também central em várias histórias e anedotas, incluindo um evento de 1884 em que o Papa Leão XIII teve uma visão perturbadora de legiões de demônios atacando a igreja, o que levou à criação de uma oração ao arcanjo Miguel. Gabriel, por sua vez, é conhecido como o mensageiro de Deus, famoso por anunciar a Maria o plano divino para a encarnação de Deus. Ele é mencionado várias vezes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e é considerado o padroeiro das comunicações, bem como o da Rádio Vaticano. Os episódios em que Gabriel desempenha um papel importante incluem suas aparições ao profeta Daniel para explicar visões misteriosas e sua revelação às acarias sobre o nascimento de João. Esses eventos demonstram claramente seu papel como uma criatura celestial e mensageiro de Deus. Quanto a Rafael, sua história é narrada no livro de Tobias, durante a época da revolta dos Macabeus. Ele acompanha Tobias em uma jornada para resolver problemas financeiros de seu pai. Durante a viagem, eles enfrentam desafios, incluindo um peixe gigante, que Rafael ajuda Tobias a superar. Mais tarde, ele ajuda Tobias a casar-se com Sarah, protegendo-a do demônio Asmodeus. Rafael revela sua verdadeira identidade como um dos sete anjos enviados por Deus para guiar e curar aqueles que oram e praticam a caridade. Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, rogai por nós.